Olá amigos, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriand. Nós estamos aqui para falar do Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site que fala sobre o futebol e especificamente sobre a história do futebol. Lá você encontra, em especial, histórias do futebol brasileiro, e você encontra resenhas, você encontra escritos, encontra entrevistas, encontra confraternizações, e encontra histórias sobre jogos, jogadores, enfim, um farto material sobre o futebol e o futebol brasileiro em particular. Passa lá, venha conhecer o nosso trabalho, www.museudapelada.com E você também encontra o Museu da Pelada no Facebook, são quase 150 mil adeptos no Facebook. Você encontra o Museu da Pelada no Instagram, você encontra o Museu da Pelada no YouTube, e você também encontra o Museu da Pelada no canal de TV a cabo, Max Prime. É um projeto muito bem concebido pelo jornalista Sérgio Cubdeese, que é um grande jornalista vencedor de dois prêmios ESS e um grande ser humano, e uma equipe de colaboradores dentre os quais eu participo. Bom, gente, sempre que eu venho divulgar o Museu da Pelada, eu aproveito para conversar sobre algum assunto de futebol, e nós estamos aqui fazendo uma retrospectiva sobre quem foram os melhores jogadores de futebol no Brasil, ano a ano, desde 1978. E nós já estamos chegando ao fim dessa retrospectiva, estamos chegando ao ano de 2014. Então, quem é que teria sido o melhor jogador de futebol do Brasil de 2014? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, 2014 foi o ano de Copa do Mundo, Copa do Mundo do Brasil, e não dá nem para pensar em botar algum jogador daquela Copa como o melhor jogador do Brasil do ano, né? Isso nem pensar, né, gente? 7x1 deixou traumas que eu acho que serão insuperáveis. Mas vamos lá. Em 2013, o melhor jogador foi o Everton Ribeiro, como a gente falou no último vídeo, né, no Cruzeiro. Acontece que ele lá no Cruzeiro, ele era muito bem coadjuvado pelo Ricardo Goulart, né? Em 2014, o Everton Ribeiro saiu, foi vendido para o exterior. E o Ricardo Goulart, ele acumulou o protagonismo, né? Ele passou a ser o protagonista do Cruzeiro com a saída do Everton Ribeiro. E ele se saiu muito bem, tanto é que o Cruzeiro voltou a ser campeão brasileiro em 2014. Ele foi bicampeão em 2013 e 2014. Só que em 2013, com o protagonismo do Everton Ribeiro e com a grande ajuda do Ricardo Goulart. E em 2014, com o protagonismo do Ricardo Goulart. Então, o melhor jogador do Brasil em 2014, Ricardo Goulart. Vamos relembrar a lista completa? 78, Zenon. 79, Falcão. 80, Zico. 81, Zico. 82, Zico. 83, Renato Gaúcho. 84, Romerito. 85, Marinho. 86, Careca. 87, Renato Gaúcho. 88, Giovanni, o do Vasco. 89, Bebeto. 90, Neto. 91, Raí. 92, Raí. 93, Edmundo. 94, Rivaldo. 95, Giovanni, o do Santos. 96, Djalminha. 97, Edmundo. 98, Mauro Galvão. 99, Alex. 2000, Romário. 2001, Cleberson. 2002, Kaká. 2003, Alex. 2004, Robinho. 2005, Carlito Tevez. 2006, Fernandão. 2007, Hernandes. 2008, Dagoberto. 2009, Petkovic. 2010, Darío Conca. 2011, Neymar. 2012... Gente, quem foi em 2012? Vamos lembrar aí. Me ajuda aí mentalmente. 2012, quem foi? Fred. 2013, Everton Ribeiro. 2014, Ricardo Goulart. Bom, a nossa lista está quase chegando ao fim. Então, no próximo vídeo, a gente fala sobre o melhor jogador do Brasil em 2015. E lembre-se, gente, www.museudapelada.com. Passa lá. Se você gosta de futebol, eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço. E aí, gente, você vai gostar.